Hoje começou a vacinação para pessoas de 40 a 42 anos em Prudente e tem plantão noturno para esse público. Deixa eu falar com o Rodolfo Pardini mais uma vez, agora ao vivo, novamente para trazer os detalhes. Quantas unidades vão oferecer aí, Pardini, essa possibilidade de vacinação noturna? Conta pra gente. Uma casa grande. São sete unidades. A Prefeitura estruturou essas unidades justamente para tentar, para poder atender a cidade inteira. São as unidades da Coab, Ana Jacinta, Vila Real, Guanabara, Belo Horizonte, Alvorada e também Humberto Salvador. Então até hoje, essas unidades vão ficar abertas até as nove e meia da noite. Normalmente elas funcionam das sete e meia até as quatro e meia. Então, excepcionalmente hoje, essas sete ficarão até as nove e meia. Isso tudo para atender essa nova etapa de público da vacinação. Então, pessoas de 40, 41 e 42 anos também já vão começar a receber. É sempre uma boa notícia, né? A gente vê que a vacinação está avançando. Cada vez mais pessoas vacinadas. A gente torce para que realmente isso aconteça com muita rapidez. É importante as pessoas fazerem um pré-cadastro antes no site Vacina Já. Isso de alguma forma ajuda a agilizar o atendimento. Então, reforçando, sete unidades hoje abertas até as nove e meia da noite. Deixa eu repetir quais são para o pessoal poder assimilar bem. Coab, Ana Jacinta, Vila Real, Guanabara, Belo Horizonte, Alvorada e também Humberto Salvador. É importante que as pessoas que vão se vacinar levem pelo menos um documento de identificação e um comprovante de endereço. Casa Grande. Inclusive, pessoal, a gente sempre tem batido na tecla desde o comecinho do lançamento do Vacina Já para dar agilidade. Por quê? Você está com todos os dados cadastrados. Chegou na hora, apresentou os documentos que o Pardini falou, só vai fazer a checagem e já vai dar andamento. Não vai precisar preencher todos os campos novamente. Então, é importantíssimo que você avance. Está com quantos anos, Pardini? Você? Sete, com carinho de vinte e oito, mas é trinta e sete na realidade. Trinta e sete, está chegando o Saora também, viu? Inclusive, vai se vacinar antes do que eu. Está chegando, está chegando. A partir da segunda quinzena agora do mês de julho, Pardini deve ser vacinado, deve ser imunizado aí. E depois eu estou torcendo para chegar logo dia trinta de julho. Quem sabe, o governador João Duara, inclusive, já sinalizou que pode antecipar ainda mais a vacinação aqui no Estado. Quem sabe terminemos aí o mês de julho com os nossos repórteres, com a equipe de repórteres toda vacinada. E também com os nossos amigos que me acompanham em casa todos os dias também. Vamos torcer para vacinar o mais rápido possível. Valeu, Pardini. Obrigado pelas informações ao vivo no SBT Interior.